Atividades de índole cultural, política e desportiva caracterizaram na cidade de Climane as celebrações do 7 de Abril, o Dia da Mulher Moçambicana, cujas cerimónias tiveram lugar na Praça dos Heróis Moçambicanos, frente ao edifício sede da Edilidade. Sub o lema em paz, aceleremos o espaço rumo à igualdade de género e empoderamento da mulher. O 7 de Abril foi comemorado em tributo à heroína moçambicana Josina Machel, que se destacou durante a luta de libertação nacional pela sua coragem, dedicação e entrega na busca pela independência da mulher moçambicana. No seu discurso alusivo à data, o presidente do Conselho Municipal de Climane salientou que o mês da mulher recorda as diversas etapas que marcaram a vida das mulheres, sendo por isso motivo de reflexão sobre as conquistas alcançadas e os desafios que ainda prevalecem. Entre os avanços, o destaque vai para a inserção da mulher em diversos setores de atividades, havendo muitas na estrutura do governo da cidade que ocupam cargos de chefia, mais meninas nas escolas e com oportunidades para continuar com os estudos. De Araújo lembrou aos populares a problemática da atenção político-militar na zona centro, e instou às mulheres a lutarem para um país pacífico. Este ano, celebramos, sob o lema, em paz aceleremos o passo rumo à igualdade de gênero e empoderamento da mulher. É um lema bonito, mas é um lema que, apesar dos avanços que têm sido desenvolvidos, encontra à frente um perigo que é o perigo da guerra. Ouvimos aqui várias mensagens. A mensagem das mulheres disse, e passo a citar, Viva a verdadeira democracia do povo moçambicano! Queremos democracia ou não queremos democracia? Queremos!